Sufismo, olha a feia. Sou linda, tá? Peraí, peraí, peraí. Aí, um, dois, três, o amigo. Ah, já fez academia? Já foi. Não dá nada? Vai. Se ficar bom, vai ser o último esse. Pô, se ficar bom, amigo, todos estão ficando ótimos. Bora? Não, não. Vai ficar incrível esse. Vai ficar incrível. Increíble, increíble. Silêncio, pessoal. Sério que eu posso falar três em inglês? Pode falar o que você quiser. Pô, é bom, né? Só pra meter aquela amarra que eu falo. Camo Grills. Vai, vai, vai. Vai que é a sua rotina aí, tá valendo já. E um, dois, três, Camo Grills. Bora, vamos. Roda pra cá, roda pra lá. Pode tirar ela, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Grills. Sorrisão. Vamos, vamos, vamos. Mais um pouquinho. Excelente, Grills. A paradinha. Camo Grills. Fala que acabou. Fala. Aplausos